Foi o ano inteiro com a cidade, então hoje a gente pode colocar campeão. Não quero carnaval, entendeu né? Estou apresentando tranquilamente... Tá bom, vou colocar outra música. Segunda-feira, hein? A gente volta. Estou um pouco cansada devido às viagens. Só um minutinho, que eu tomei um enfermo. Acho que é paresma. Acho que é paresma. Para. Boa noite, vamos aplaudir para dar sentido. Gostosas são vocês, que não tem o que fazer nas suas casas. Então, vamos aplaudir a Império, vencedora do carnaval de 2016. Mas o ano que vem está aí, voltaremos com força total, né? Olha só. Ah, é você, Herodina. Ô Moreninha. Março, Morena. Você viu que a Salete quase derrubou a Leandro de Itaquera, né? Ué? Você viu que a Salete quase derrubou a Leandro de Itaquera. A Salete trabalha com isso. Isso pode ser até uma cortina, mas o preço que eu paguei você jamais teria condição de ter. Estou um pouco nervosa. Esses homens sexuais querendo dar coisa para mim, Morena. É o público aplaudir para me descer e dar na sua cara. Tão rica, né, mulher? Segunda-feira a gente volta, viu? Por favor. Boa noite. Boa noite. Eu falei boa noite, boa noite, boa noite. Pedir para o papai. Ai, franquíssimo, né, gente? Acho que gastaram muito no carnaval, agora não estão. Oi, meu amor. Se você me ama, joga 10 reais para ver qual é a minha reação. Vamos ver. Reais, 10 cerveja. Tudo bem, tudo bem? Márcio, põe uma musiquinha sem ser samba. Márcio, comece com a gente. Uma musiquinha para dar uma animada sem ser samba, sem ser macumba. Márcio, comece com a gente. Tinha que estar um pouquinho mais básico, já perdeu o ônibus. Metralhadora para metralhar seu cú. Por cima, essas pessoas estão um pouquinho nervosas. Não lembro de estar em casa preparando o almoço de amanhã, né? Márcio, comece com a gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto